Essa menina É um anjo de luz Guardião Quando toda A minha emoção Ensino a A água e a água E o álbum de bela Como sentiu A canção A canção A canção Quando toda A canção A canção Pra ir A canção A canção A canção jako Eu morro de guarda no mundo Você sabe tudo E quando eu peço proteção Não confundi no amor Nem pra esconder na igreja Não quero que Deus nos proteja Nas mães do coração Hoje busque me ligar O rosto todo ali acima Não deixe os rios me seguem Guarda os carinhos que seguem Os carinhos dessa igreja Não adeus do avião Contou a minha emoção Me siga o armário pra ela Me evoca o monte dela O toque o sentido da canção Não adeus do avião Enquanto toda a minha emoção Me siga o armário pra ela Me evoca o anjo dela O toque o sentido do avião O toque o sentido da canção O toque o sentido da canção Não adeus do avião